Quem não me dava nada, eu me enrolei num rolo que só me enrolava e eu passando raiva Dispensei barzinho e dos rolês da vida, eu dei uma sumida, eu esqueci o que é curtir Mas eu voltei, aviso povo aí, pode chamar que eu vou, que eu solteirei E as pinga que eu não bebi, eu beberei, tirando o gosto com as bocas que eu não beijei Pode chamar que eu vou, que eu solteirei E as pinga que eu não bebi, eu beberei Tirando o gosto com as bocas que eu não beijei Pra essa noite eu prevejo, sal, limão, pinga e beijo Na quarta-feira a gente já vai enfiar o chipe no chão e sair arando desse jeito Essa aqui ó Boa tarde gente, Lia Almeida aqui na área pra vocês É porque assim, a Lia eu já conheço há tanto tempo que eu esqueci de apresentar Tem gente que tá acompanhando aqui o nosso Def Alerta que não conhece a Lia Vocês não sabem que vocês estão perdendo o que vocês viram na energia E a voz dessa mulher A gente já tem intimidade né, a gente já se conhece Já, inclusive você tá me devendo, tá sabendo né Rapaz, eu já convidei essa mulher pra tomar uma Ela não apareceu ainda porque ela trabalha demais, glória a Deus Agora vai porque eu tô fazendo aqui esse compromisso ao vivo com vocês Gente, anota aí produção, anota isso aí, anota isso aí Anote, anote, salva aí Ali ela vem fazendo história e já tá aí na terceira semana Em destaque nas principais plataformas de música Que eu tô sabendo Seja muito bem-vinda ao Def Alerta mais uma vez E essa é a sua música de trabalho né É gente, essa música de trabalho chama-se Solteirei É pra aquela pessoa que esquece do mundo, dos amigos Até do garçom do bar que bebia ali, que tomava uma E aí namora com a pessoa, a pessoa não era aquilo tudo E aí resolve voltar pra vida do solteiro né É raro, mas acontece com todo mundo Com todo mundo aqui, eu quero ver um que não fez isso Olha lá a cara, aquela cara ali, entrega Eu desliguei, eu não sei o que que é isso não Rapaz, eu não tenho mais amigos também não Não sei nem como é que é a vida de solteiro Eu também não, mas a gente tira, eu sei sim, sei sim, sei vários Tem muito tempo Sabe qual que eu gosto? Inclusive essa música é minha Essa você escreveu, tem que levar um chifre, tem que solteirar Pra escrever uma música dessa Ou você se inspira nos seus amigos? Meus amigos, tem cada história cabulosa que vocês escutarem gente Eu já escrevi muita história de amigos assim Tá bom Inspirada e tal Vamos sentar ali então, nós vamos tomar Você vai ter um monte de música Vai compor ali um monte de música Que é o que eu vou te falar Minha vida amorosa não é fácil não Você é capa de playlist no Spotify Me conta essa história Então gente, é a capa de playlist da geração sertaneja Que é tipo uma playlist de revelações do sertanejo né Que tá chegando E eu já fiz parte com alguns músicos dessa playlist Mas eu nunca tinha pegado a capa né E agora a gente tá na terceira semana seguida com a capa lá de solteirei também E aí, nossa senhora, a gente... Não, beleza, uma semana Nossa, vai pra segunda, na terceira E a gente tá feliz demais Porque a gente vê que a música tá chegando e a galera tá gostando É linda acompanhar a sua trajetória Olha, ali é terrível, eu tava vendo os nomes das músicas dela É, aqui ó Antifidelidade Tem mais de um milhão de visualizações É chifre, meu pátria É chifre Sabe qual que eu gosto? A minha preferida Você sabe qual é? Não O Paulo Amiga Ah, meu Deus do céu Posso cantar aí, Paulo? Pode, vamos Aqui você pode tudo Manda o Paulo Taca-lhe o Paulo Vou tacar o Paulo Amiga assim, ó E no celular dela o meu contato é Paulo Foi o apelido que ela me arrumou O meu nome é outro, mas se ela gosta Não vou reclamar pra ela, Paulo eu sou Presta atenção, galera de casa Eu sou seu Paulo, amigo Vem desabafar comigo O que todo mundo não dá conta de fazer O seu Paulo, amigo, sabe resolver Eu sou seu Paulo, amigo Vem desabafar comigo O que todo mundo não dá conta de fazer O seu Paulo, amigo Sabe resolver Eu tava aqui Sei isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Superar Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Superar De mulher pra mulher Pelo amor de Deus, mulher Superar Eita Marulinho Você está proibido De trazer Lia Almeida aqui Principalmente na quarta-feira Tem que ser na sede Não Exatamente Traz na sede Que a gente já engata E pode sofrer Pelo menos tomando uma Porque eu vou te falar Minha irmã Até quem não levou um chifre Até quem não tá sofrendo Vai querer superar Com a voz dessa A gente ouviu agora a música De Marília Mendonça E é claro que eu quero saber Qual é a sua maior inspiração Eu já sei que a Marília Te inspira muito Mas tem outros artistas também Inclusive Grandes nomes que você já gravou Junto Então A Marília foi uma das pessoas Que me inspirou muito A sair do Ceará Eu sou do Ceará E pensar assim Eu também posso vencer Eu também posso cantar Então assim Onde ela chegou A gente Nossa Aquela mulher consegue Então ela inspirou Várias outras pessoas E aí eu vim embora E tô vivendo esse sonho Aqui em Brasília Então você veio Pro lugar certo Assim Certo assim Lá no Ceará O que que é? Qual o estilo de música Que você teria que cantar Pra conquistar Os seus conterrântios Então Ceará É forró E eu também Canto forró Porque por mim Eu canto qualquer coisa Porque eu gosto de música Mas no Ceará Tem que ser o forró É predominância É o forró E aqui tem Goiânia E Brasília Que é onde também É o sertanejo Mas Brasília É muito misturado Porque Brasília É a capital do país Então tem muito Nordestino aqui também Então nos meus shows Inclusive Quando eu começo a tocar Amor Me leva Faz de mim O que quiser Bora velho Me usa Me abusa Pois o seu maior Ai ó Você viu que todo mundo canta É seu Ai ó Essa aí Todo mundo cantou em casa Essa daí Quando eu canto O pessoal rebola Garrafa pra cima Dá gritinho Então Eu acho que o DF mesmo O Brasília É muito misturado Do Brasil inteiro Então o que eu cantar Aqui o pão vai gostar Brasília Brasília te acolheu bem Demais Ave Maria Eu conheci ela Eu amo Brasília Foi A gente acabou De chegar E vocês Fizeram entrevista E a gente Se conhecer Tem amigos em comuns Então assim Brasília Me abraçou Eu abracei Brasília Fui morar em Goiânia Morei em Goiânia também Aí voltei pra cá Pra Brasília de novo Enfim É quase a mesma coisa Vida te cantou E como é que tá A agenda Final de semana Final de semana Gente A gente tem três shows Ainda tem mais um Pra confirmar Mas garantido tem três A gente vai tá Sexta-feira Glória a Deus Aleluia Sexta-feira A gente tá No Brasília E provavelmente No Contexto Tá gente E sábado A gente vai tá No DBB E Bahrein Lá em Vaparaí Se o pessoal No Contexto ainda Não tinha Já olhei no Instagram Já tá lá Já olhei no Instagram Já vamos lançar Esse Bahrein É um antigo Antonieta É uma reinauguração Vai ser legal E eu pensei Menina vou tocar em Goiânia Como é Porque Bahrein só tem Goiânia Aí me disseram que é lá É novo É aqui no DF Pelo amor de Deus Eu gosto do Bahrein É bom Lá em Goiânia É bom também E aí só a gente Só olhar aí no Instagram Tá aí embaixo Ali Almeida Cantora Já olha Vai ter agenda Tem música pra vocês Tem um pouquinho Na minha história também Boa Então agora eu quero Uma música sua Vou cantar a minha música Que a gente fez clipe A gente fez um clipe Barbadeiro, lindo, maravilhoso Cadê? Tem um clipe? O nome é Amor Arrodo Cadê? Amor Arrodo Bota aí no teu YouTube Amor Arrodo O nome era solteiro Solteirei Solteirei E aí depois Na sequência Amor Arrodo Isso Amor Arrodo É sobre recomeço Sobre você Dar chance pra aquela pessoa Que você sabe Que é o amor da sua vida Ai meu Deus O nome da música dela Tudo me intriga É rapaz É um negóciozinho Vou chorar atrás das câmeras Canta assim ó Pessoas vêm e vão Mas sentimento não Entendo que você Precisava de um tempo Mas ó tempão Não imagina a luta do meu coração Vem assim